Chegando para aquele nosso momento saúde, as dicas de hoje vão Unhas, doenças que podem ser reveladas através das unhas Então, o nosso organismo, eu digo que sempre ele dá um sinal de alerta, né? Então, vamos ver o que é que essas unhas, o que é que elas vão, né? Essas unhas podem apresentar várias características Unhas pálidas, às vezes pode ser um sinal de doença grave Como anemia, insuficiência cardíaca, doença hepática, sobrenutrição Unhas brancas, se suas unhas são a maioria branca Isso pode indicar problema do fígado, como hepatite Se os dedos também ficam amarelados, é sinal de cirrose hepática Ou também uma doença do fígado Unhas amarelas, se as unhas estiverem amareladas É sinal de uma infecção fúngica, com fungos, né? Quando a infecção se agrava, as unhas podem engrossar e desmoronar Unhas amarelas também indicam doença mais grave, como tireoide Doenças pulmonares, diabetes ou psoríse Manchas avermelhadas na pele Unhas azuladas, que eu nem conhecia Quando as unhas parecem estar azul, significa que o corpo está precisando de mais oxigênio O que indica uma infecção nos pulmões, como a pneumonia Alguns problemas no coração são associados com as unhas azuladas Olha, isso tanto tem sentido que quando se vai fazer uma cirurgia Você tem que ir sem esmaltes Porque se tiver algum problema de oxigenação na hora do processo cirúrgico As unhas ficam roxas, né? Unhas onduladas Se a sua unha é ondulada, pode ser um sinal de psoríse ou artrite inflamatória Quando a pele sobre uma unha parece marrom ou avermelhada, é um sintoma Que pode indicar doença pulmonar Que pode ser um problema cardíaco Então, a gente, hein? Esta unha é mais frequente em quem fuma há muito tempo Unhas rachadas ou divididas Isso é até muito comum, né? Quando nossas unhas ficam como se fossem duas em cima E embaixo pode ser doença da tireoide Quando ficam craqueadas ou com divisões combinadas e meio amarelada Pode ser uma infecção fúngica A falta de ferro no sangue Ou mesmo carência de vitamina A, C e biotina Podem causar esses problemas Então, alguns cuidados que você tem que ter com suas unhas Manter sempre as unhas limpas e secas Impede o crescimento de micro-organismo nas unhas Ou seja, fungos causadores de micose Se você tem unhas grossas ou difícil de cortar Coloque essas imersas em água salgada e sabonete de 5 a 10 minutos E aplique um creme à base de ureia 10% ficará mais fácil para cortar e limpar Sempre ao cortar as unhas Acompanhe o formato dos dedos Assim irá impedir que elas encravam Não roa suas unhas Sua unha encravou? Vá direto a um profissional Não tente você mesmo desencravar Pode infeccionar O importante é ficar sempre atenta Às alterações nas unhas Que pode significar doenças internas Que só um médico poderá avaliar Se vocês gostaram dessas dicas Vocês dão um like E vocês se inscrevam no canal Obrigada sempre!